E aí pessoal, você que se interessa em saber notícia da enchente de Marabá, se inscreva no meu canal Eu vou estar acompanhando rua por rua que enchei aqui de Marabá, vou estar mostrando as imagens aéreas da enchente Então é só se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação Assim você vai estar me ajudando, ajudando o canal e me incentivando a fazer mais vídeos Os pessoal estão morando, estão mudando aqui para a praça, né? Até agora não receberam apoio da Defesa Civil e nem da Prefeitura Então é isso aí pessoal, vem acompanhar comigo toda a enchente aqui de Marabá se inscrevendo no canal Até mais! Tchau!